Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seus registros biométricos no terminal, para tanto, aperte o comando, registra a presença e posicione o digital no leitor, observando se a presença for computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Ricardo Campos. Requerimento de número 758-2023. O deputado que subscreve requer de vossa excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alínea do Regimento Interno, seja encaminhado ao governador. Seja encaminhado ao governador do Estado de Minas Gerais, ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, ao secretário de Estado de Saúde, ao Comitê de Orçamento e Finanças, Cofim e à Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes. Pedido de providência para que sejam tomadas medidas com relação à situação que está ocorrendo a macro-regional de leitos de Montes Claros, atentando para o provimento imediato dos recursos humanos necessários à manutenção de assistência no Hospital Universitário Clemente de Faria Unimontes, uma vez que a redução de 37 leitos daquele hospital, provocada pela diminuição da equipe de profissionais de nível médio e superior, ocasionou a sobrecarga dos remanescentes, prejudicando gravemente o atendimento à população, inclusive crianças, que tanto precisam do atendimento médio daquela região. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Ricardo Campos. Bom dia, presidente, deputado Marquinho Lemos, nobre companheiro deputado Leleco. Bom dia. Nosso amigo deputado Mauro Tramonte. Esse nosso pleito aqui, ele visa trazer para os nobres parlamentares um problema que está sendo vivido há anos pela população norte-mineira, em especial no atendimento à saúde, de Montes Claros, principalmente com relação à área da pediatria, à área da oncologia e também à área que atende à questão da saúde da mulher, tem sido drasticamente aferido pela falta de profissionais da saúde. Infelizmente, o Estado não está aportando, deputado Leleco, os recursos para garantir a estruturação de pessoal, para garantir a estruturação de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem para a Cota SUS, tanto dos hospitais filantrópicos e mais ainda do hospital universitário. Então, hoje nós estamos vendo os médicos sobrecarregados, os médicos pediátricos sobrecarregados, sem condições de trabalhar com a qualidade que necessitam e, por isso, há casos de crianças há mais de seis meses aguardando retorno de consulta. Então, deputado Mauro Tramonte, nós precisamos sensibilizar essa casa para que o Estado, que afirma que tem superávit em seu caixa, poder aportar recursos no Hospital Universitário de Montes Claros, nos hospitais filantrópicos que atendem à rede SUS, para que haja uma condição melhor para o trabalho dos médicos e também da equipe médica e das equipes de saúde, para poder atender essa grande defasagem que está lá no Norte de Minas. Então, o nosso pedido é nesse sentido, para que a comissão possa nos ajudar nessa cobrança, junto ao governo do Estado e junto à Secretaria Estadual de Saúde. em votação, requerimento, os deputados que eu aprovo e permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Queremos registrar e agradecer a presença do nosso novo colega, deputado Mauro Tramonte. Requerimento de Comissão 863-2023. As deputadas e os deputados que subscrevem, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a necessidade de concessão de benefícios ou incentivo fiscal, especialmente relativos ao ICMS, incidentes sobre as operações internas de saída de material reciclável e uma de catadores e catadoras e ou de associações por eles formadas. Assino esse requerimento. Deputada Lohana, deputada André de Jesus, deputada Beatriz Siqueira, deputada Bela Gonçalves, deputado Betão, deputado Celín Cintrossel, deputado Cristiano Silveira, deputado doutor Jean Freire, deputado Leleque Pimentel, deputada Leninha, deputado Lucas Lamar, deputado Luizinho, deputado Mário Henrique Castro, deputado Marquinhos Lembro, deputado professor Cleito, deputado Ricardo Campos, deputado Ulisses Gomes, deputada Ana Paula Siqueira. Em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 877-2023. O deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos artigos 103, parágrafo terceiro da linha A do regimento interno, seja encaminhado ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais, Detran, em Belo Horizonte. A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, em Belo Horizonte. E a Polícia Civil de Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Pedido de providência para a realização de leilhões para a alienação de veículos apreendidos que estão nos pátios de Manga e Itacarambi. Uma vez que esses veículos estão se deteriorando, os espaços destinados a eles estão superlotados, com risco de infestação de escorpiões e cobras, além de se configurarem criadouros de mosquitos da Aedes aegypti, contribuindo ainda mais para o aumento da epidemia de dengue que se alassa naquela região. Assina esse requerimento o deputado Ricardo Campos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Ricardo Campos. Tenho dito aqui com o nosso nobre deputado Mauro Tramonte sobre esse grave problema que nós temos no nosso Estado. Os pátios do Detran, os pátios dos municípios se encontram superlotados, com veículos há mais de cinco anos, em desuso, cada vez deteriorando mais, impossibilitando até mesmo uma venda digna para aquele que queira comprar. E aí o nosso pedido é para que, além do município de Manga, de Itacarambi, de São João da Ponte, Mirabela, Belo Horizonte, Montes Claros, nós possamos fazer uma força de tarefa para que o Estado promova esses leilões. E, além do mais, que eles sejam presenciais. Porque não é possível um comprador que vai usar das peças ou que vai reformar o veículo adquirir um produto, adquirir um bem que ele não tem condição real dele. Então, o nosso pedido aqui é para que essa comissão possa, inclusive, fazer um estudo e, quem sabe, propor coletivamente uma proposta de lei para que nós possamos desburocratizar isso. É um absurdo você passar ali na via expressa, na região do Calafate e Gameleiras, e ver carros empilhados em cima do outro. Então, por isso, o nosso pedido dá a celeridade desses leilões em todo o nosso Estado, em especial Manga, Itacarambi, São João da Ponte, Mirabela, que nós temos acompanhado mais de perto. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passo a presidência ao deputado Ricardo Campos, para que seja colocado em votação o requerimento de minha autoria. Obrigado, deputado Marquinho. Logo devolverei. Requerimento de comissão número 746 de 2023. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5º, do regimento interno, que seja realizada audiência pública para debater a abolição inacabada da escravizão da escravizão no Brasil após 135 anos da Lei Áurea. Sala de comissões, 23 de março, deputado Marquinho Lemos. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado. Solicitado anteriormente pelo deputado Leleco. Presidente Marquinho Lemos, Mauro Tramonte, Ricardo Campos, esta comissão de participação popular tem sido instrumento de luta importante. Quero parabenizá-lo não só pela dedicação, pelo cuidado e esmero. Hoje nós viveremos um dia de ouvir os terrores desta malfadada, maldita. E, aliás, o governador fez questão de dizer que precisa aumentar seu próprio salário em 298%, isso, claro, depois de mentir para o povo mineiro durante quatro anos dizendo que doava o seu salário, que não precisava dele, claro, como a rede de lojas onde a cada descida de um avião ou de um helicóptero se encontra ali com quem cuida dos seus postos, cuida também ali das suas lojas e depois vai saber a prioridade que tem naquele município. Agora, ele mesmo, na cara de pau, na cara de pau, defende um aumento do seu salário. E eu tenho defendido aqui nessa casa que a gente, inclusive, nessa deforma administrativa, a gente extingua o cargo de conselheiro voluntário do Salim Matar, que eu nunca vi trabalhar tanto e não receber, deputado Andréa de Jesus. Que alegria recebê-la, a nossa presidente da Comissão de Direitos Humanos. Então, eu acho que esta comissão, ela cumpre um papel fundamental, de permitir que pautas importantes, assim como as que viveremos no terror desse plenário de hoje, como vivemos no dia de ontem. Mas eu quero salientar aqui, presidente, bem brevemente, que o governo federal deu início à construção do PPAG ou do PPA, retomando o Fórum Interconselhos, que é a criação de uma relação entre os Conselhos Nacionais de Políticas Públicas e que vai promover, senhor presidente, uma audiência em Minas Gerais e que não encontrou coro, nenhuma recepção do governo de Estado. Então, eu quero pedir a este presidente, aos deputados que aqui se fazem presentes, Mauro Tramonte, Ricardo, que nós possamos levar ao presidente da Assembleia esse requerimento de que a Assembleia Legislativa de Minas recepcione o Seminário Nacional de Elaboração do PPA do governo federal. A Assembleia, que sabe a importância do orçamento público, da participação popular na incidência dessa agenda de Estado, poderá, a partir do pedido desta comissão, presidente, promover o seminário que em Minas Gerais, diferente de todos os outros estados, isso eu ouvi ontem da boca do secretário nacional, todos os outros estados, o governo estadual está disponibilizando uma data, em Minas Gerais, não, em Minas Gerais, Zema não quer a ajuda do governo federal, ele quer dilapidar nosso patrimônio, quer destruir tudo, quer vender tudo, quer vender a Copasa, a Semig, quer vender as terras da Fucam, mas não quer fazer audiência pública do PPA. Então eu peço por requerimento, senhor presidente, assinado por todos e com o empenho de vossa excelência, que esta Casa, por meio do seu pedido, do nosso pedido, possa recepcionar esse Seminário Nacional de Elaboração do Plano Plurianual de Ações Governamentais do Governo Federal, assim como a boa iniciativa do Fórum Interconselhos e da retomada da formação para os conselheiros nacionais. que o Estado de Minas aprenda que democracia se faz com participação popular. Queria, então, pedir o empenho de vossa excelência. Obrigado. Faço a palavra, atendendo o pedido de ordem, ao deputado Ricardo Campos. Como bem colocado aqui pelo nobre deputado Leleco, essa comissão tem um caráter e um papel fundamental de trazer aqui todas as reivindicações da sociedade. Então a participação popular, ela é o povo no parlamento, ela é a entrada da população menina aqui na Assembleia. E aí, deputado, deputado, presidente Marquinho Lemos, eu quero apresentar aqui um requerimento para que nós possamos trazer aqui, deputado Leleco, um problema vivido pelos nossos municípios nesse início de governo do presidente Lula. Quero trazer aqui um requerimento para que a Comissão de Participação Popular, através da Assembleia de Minas, requeira, junto ao nosso presidente do INSS, o secretário Sr. Glauco Franco, e também ao nosso ministro da Previdência Social, o Carlos Lupe, nós possamos requerer para que eles nos ajudem na manutenção do espaço da Previdência Social do INSS, lá do município de Espinosa. Uma vez que nos últimos anos, além de termos visto a defasagem dos governos com a promoção de políticas públicas, nós estamos vendo agora, deputado Deleco, vários equipamentos públicos serem fechados em função da falta de planejamento dos governos anteriores. E é o caso do município de Espinosa, onde o INSS ocupava um prédio público, ocupava um prédio privado, alugado por mais de 25 anos, e aluguel este, que ao vencer, não teve sua prorrogação concedida em função de um ex-proprietário ter uma ala partidária. E aí, com isso, nós temos o risco de mais de 40 mil habitantes daquela região terem um atendimento comprometido em função de não ter a possibilidade de um prédio público ali para atender a população. E há o interesse do município, há o interesse da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal, de resolver esse impasse com a cessão de espaço público, e com isso, Deleco, o município não deixar de ser assistido. A falta de política pública do governo anterior prejudica o cidadão em ser beneficiado dos seus programas sociais e do seu direito de cidadão. E nós não podemos deixar que mais de 40 mil habitantes deixem de ser assistidos pela Previdência Social, porque um ex-locatário, um ex-locatário partidarista, não quis renovar o convênio do prédio do INSS de Espinosa para prejudicar um governo popular e democrático. Mas o município, muito bem governado pelo companheiro Milton Barbosa, tem a disponibilidade de ofertar o espaço público e, com isso, manter a agência do INSS lá em Espinosa e não deixar o povo ficar descoberto. Então, o nosso requerimento é endossar esse pedido lá para o Ministério da Previdência Social e para o INSS, através do presidente Glauco, da permanência do INSS em Espinosa, através de uma parceria com o município. Obrigado, presidente. Ricardo Campos. Eu, só pelo que eu entendi, depois era bom a gente colocar isso no papel, para que a gente possa estar, através da comissão, encaminhando ao Ministério da Previdência. Obrigado. Quero também lembrar aqui aos companheiros da comissão que hoje, às 16 horas, nós teremos audiência conjunta com a comissão de assuntos municipais para debater sobre o plano diretor de BH. Sim. Foi uma audiência, um requerimento que foi aprovado para uma audiência conjunta e que será realizada hoje às 16 horas. Uma parte, senhor presidente. Lá no auditório, Zé Alencar. Senhor presidente, esta audiência pública, ela se fez necessária com a urgência e a participação das duas comissões, uma vez que quem trata de regionalização na casa é a comissão de assuntos municipais e regionalização. E esta comissão de participação popular é que incide nesta agenda política. O que ocorre é que nem a agência metropolitana, da região metropolitana de Belo Horizonte, foi consultada, de importantes aspectos onde a especulação imobiliária toma conta desta questão e hoje o vereador, presidente da Câmara de Belo Horizonte, coordena e orquestra uma quadrilha contra aquilo que nós chamamos o direito à cidade, permitindo que os ricos tenham o direito e os pobres nada. É por isso que esta audiência pública, em parceria das duas comissões, ela não é só importante, ela vai trazer luz a um debate que já foi votado no primeiro turno na Câmara de Belo Horizonte e que nós podemos sim incidir e contribuir para que eles desistam de fatiar, de desmanchar qualquer proposta de política pública e direito à cidade em Belo Horizonte e na região metropolitana de BH. Eu quero aqui colocar em votação os dois requerimentos. O requerimento apresentado pelo deputado Lelec Pimentel e também o requerimento apresentado pelo deputado Ricardo Campos. Indago aos novos colegas se há alguma discussão sobre os requerimentos. Em votação os requerimentos. Em votação o requerimento. O requerimento do deputado Lelec Pimentel. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento apresentado pelo deputado Ricardo Campos. Em votação o requerimento. Aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e inserce os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.